Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Marinho, o Jornal cheio de notícias até o fim. Em edição de terça-feira, 28 de julho de 2020, vamos às manchetes. Soldados da Polícia Militar estavam em festa organizada por milicianos em Angra dos Reis. Na coluna de Fábio Oliveira, Marina Rui Barbosa vira empresária e cria marca de moda. Na coluna de Fábio Oliveira, Marina Rui Barbosa vira empresária e cria marca de moda. Rio das Ostras questiona a Twitter de prefeito de Macaé sobre o aumento de casos da Covid-19. Homem invade transmissão ao vivo da Globo News e repórter responde à altura. Incêndio atinge cobertura na Barra da Tijuca. Aplicativo Taxi Rio vai aceitar pagamento via código QR ou QR Code. A medida começa a avaliar a partir do dia 4 de agosto. Ator português, ou melhor, Parque Madureira e Piscinão de Ramos podem ser palco de novo evento da Virada no Rio. Ator português é morto a tiros e família diz que motivação foi racista. Clara Castanho fala sobre assédio nas redes sociais. Atriz também comentou sobre papéis marcantes no cinema e teatro. Globo corta atores do elenco da novela Amor de Mãe em retomada. A emissora diminui a quantidade de pessoas envolvidas e o tempo restante para a novela. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia. Quero a prisão delas se for preciso, diz ex-empresária de Pepe Neném. É matéria exclusiva do Jornal Dia na coluna de Fábio Oliveira. Anja Capelletti trabalhou durante 3 anos com a dupla e cobra os direitos por não ter recebido. No Notizap, hoje, 3 notícias. Sendo que as notícias de hoje serão do Boatos.org. Muito bem. Lembrando que este é o seu Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Tô vendo aqui carregar as páginas. no indicio. Música Que éять ou faça, né? Nééééé... j joy door pay in ced appu revolta... Vamo lá.... A primeira notícia a ser desmentido no WhatsApp, Moura está envolvido até o pescoço em palcatrua de pena de inquérito à Polícia Federal, denuncia Bolsonaro. Outra notícia a ser desmentida. Notizado. Padre Marcelo Rossi apoia Bolsonaro e grava áudio contra comunistas. E a terceira e última notícia a ser desmentida no WhatsApp vai ser a seguinte. Felipe Neto diz. Criança é que nem doce eu como estandido, nem polo tranquilo. Estandido também vai ser mentido no WhatsApp. E a última do Jornal André Moinho, isso é uma piadinha bem gostosa para alegrar o seu dia. Certo? E o Jornal André Moinho começa agora. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Moinho. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moinho crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais, né? E nos canais de comunicação, nos banhos de comunicação, quem sabe, né? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Moinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Moinho. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Moinho. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Soldados da polícia militar estavam em festa organizada por milicianos em Angra dos Reis. Titular da DHBF, delegado Moisés Santana, disse que os três soldados da PM estavam com armas funcionais e alegaram que não sabiam que festa contava com milicianos. A ação para prender criminosos invadiu live do grupo aglomelor. O titular da divisão de homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, delegado Moisés Santana, confirmou nesta segunda-feira a presença de três soldados da polícia militar na festa organizada por milicianos no fim de semana em Angra dos Reis. De acordo com o delegado, todos eles estavam usando suas armas de trabalho e negaram saber que a comemoração era organizada por um grupo paramilitar. Na ação, os agentes invadiram uma casa ao lado onde ocorreu uma live de um grupo de pagode, o aglomelor. Moisés Santana disse que ia oficializar a PM sobre a presença dos policiais na festa. A princípio, os agentes respondem somente pelo artigo 268, que prevê a infração a quem desobedece a determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Os policiais alegaram em depoimento que foram convidados por Renata Berkerich para a festa, que aparece em vídeo da festa com homens armados. Os soldados da PM não aparecem nos vídeos divulgados pelo jornal O Dia, segundo foi apurado. De acordo com Santana, Renata Berkerich, que aparece dançando com um dos homens armados, que seriam milicianos, disse que era a organizadora da festa. Apesar de dizer que a pessoa do vídeo ia ser namorada, ela não soube dizer que o seu nome, em depoimento, e que não sabia que tinha gente armada, apesar do vídeo mostrar o contrário. Vai vendo. Polícia atua presença de eco na festa A investigação da Polícia Civil sobre os milicianos, que estavam em uma festa em Hora dos Reis, na Costa Verde, reuniu os vídeos que os criminosos divulgaram nas redes sociais. Nas imagens, eles estão armados, dançando, com as mulheres que foram deixadas para trás, quando agentes da DHBF chegaram ao local no domingo à tarde. De acordo com os investigadores, alguns milicianos foram identificados como sendo de Curicica. Outra linha aponta que Wellington Oliveira, o Eco, estaria no grupo. Questionado sobre esta linha de investigação, Moisés Santana, diz que as informações sobre a identificação dos criminosos presentes estão em sigilo. Ficha ainda não caiu, diz vocalista do grupo Aglomelo. Em entrevista ao jornal O Dias, João Vitor Costa, vocalista do grupo Aglomelo, que teve a live invadida pelos policiais, diz que ainda está tenso. Muita gente ligando do Brasil todo e as imagens passando em todo mundo. Ainda estamos em choque, mas tranquilos. A ficha ainda não caiu, confesso. A quantidade de entrevista, gente ligando, mas o mais importante são as mensagens de solidariedade que estamos recebendo. Completa ele, que anuncia a próxima live para domingo, dia 2 de agosto, às 3 horas da tarde. Famosos como Dennis DJ, Gabriel Pensador e Kevin O'Cris, já declararam apoio aos artistas. Olha, capaz desse grupo arrebentar, hein? É. A Grupa Aglomelo. Olha isso. Homem invade a transmissão ao vivo da Globo News e repórter responde à altura. Repórter Vitor Ferreira estava nas ruas do Rio de Janeiro para falar sobre o cancelamento da tradicional festa de Réveillon na cidade, quando foi interrompido aos gritos de Globo Lixo! Um homem invadiu uma entrada ao vivo da Globo News na noite do último sábado, dia 25, exaltado e insultando a emissora. Durante o jornal Globo News, a edição das 8 horas da noite, o repórter Vitor Ferreira estava nas ruas do Rio de Janeiro para falar sobre o cancelamento da tradicional festa de Réveillon na cidade, quando foi interrompido aos gritos de Globo Lixo. O repórter reagia em interrupção. Eu estou trabalhando. Com licença, a gente está ao vivo. Me desculpe, Leila, não tem como trabalhar. A imagem, então, voltou para o estúdio com Leila Stenberg. Pouco tempo depois, Vitor Ferreira retornou ao assunto e disse Peço desculpas a quem está nos assistindo. Voltando, então, com a informação. É, rapaz, vai vendo. Muitos telespectadores ficaram surpresos com o que aconteceu e elogiaram a atitude do repórter. Muito chata essa falta de respeito com o trabalho alheio. Parabéns pelo profissionalismo e calma, comentou um. Esse povinho sem vergonha que atrapalha jornalistas nas suas entradas ao vivo e deixa um furiosa, disse outra. Eita, pega. Muito bem. Rio das Ostras questiona Twitter de Prefeito de Macaé sobre o aumento de casos da Covid-19. Nos últimos 10 dias, Macaé teve 653 novos casos da doença, enquanto Rio das Ostras, 148. Apesar do Prefeito de Macaé, Dr. Aloysio, ter colocado no seu Twitter, no último domingo de 26, que estaria retornando com a barreira sanitária no Parque dos Tubos, no limite com o Rio das Ostras, devido ao aumento de casos de Rio das Ostras, Macaé, conhecida como a capital do petróleo, registrou no período de 17 a 27 de julho, 653 novos casos confirmados de Covid-19. Com a análise dos dados dos últimos 10 dias, divulgados pelos veículos oficiais dos municípios, o índice de contaminação pelo coronavírus em Macaé não é baixo e nem tão pouco está controlado. Os números apontam que Rio das Ostras tem 22%, 148, do número de novos casos de Macaé, 653 no mesmo período. Apesar de Rio das Ostras ter retrocedido para a bandeira laranja na reabertura gradual das atividades econômicas, de acordo com o decreto 2599, de 2020, divulgado no último sábado, dia 25 de julho, em Macaé, o vírus vem se propagando com mais velocidade. A decisão de retorragir em Rio das Ostras faz parte do Plano Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, implantado em março último, que analisa 11 itens para chegar à classificação de risco. Alguns estudos questionam a eficácia das barreiras sanitárias, principalmente se ela não for exatamente rigorada e não acontecer com comitantemente, com isolamento social e proteção individual da população. Os asa apontam que as barreiras restritivas têm mais eficácia quando feitas no início da purificação do vírus. Um dos casos analisados pelos estudiosos foi do município de Viçosa, Minas Gerais, que apesar de ter implantado barreiras sanitárias, ainda antes de qualquer caso confirmado da doença, em um mês, registrou mais de 20 pessoas infectadas. Segundo avaliações técnicas, a barreira que somente mede a temperatura das pessoas é frágil, onerosa para o município e pouco eficiente diante do grande fluxo entre os municípios. Funcionaria melhor se fizesse testagem em massa. Para alguns cidadãos de ruas das ostras, a justificativa do prefeito de Macaé para implantar novamente a barreira no parque de tubos parece ter mais conotação política do que resultados positivos. O aplicativo Taxi Rio vai aceitar pagamento via QR Code ou QR Code, o código QR. Medida começa a valer a partir do dia 4 de agosto. O aplicativo Taxi Rio Cidades da Prefeitura do Rio vai começar a aceitar o pagamento via QR Code a partir do dia 4 de agosto. O QR Code é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares e que passa com câmera. De acordo com a Prefeitura, a novidade surgiu após o aplicativo realizar o credenciamento com empresas que permitem receber e fazer pagamentos online. A iniciativa traz mais praticidade e segurança para taxistas e passageiros e reduz a necessidade de contato com dinheiro e máquinas de cartão em meio à pandemia de coronavírus. Os usuários devem se credenciar pelo link que é o HTTPS 2.2 barras bit que é B e T ponto L e Y barra 39 H minúsculo E abriu uma conta direto com o mercado pago em local informado no agendamento. Todos os táxis cadastrados receberão adesivos com QR Code e serão aplicados na parte interna do veículo, além de efetuar o procedimento padrão que torna o taxista um parceiro oficial do credenciado. E o jogo não, porque o Jornal não pode parar, então, segue o Jornal. Parque Madureira e Piscinão de Ramos podem ser palco de novo evento da Virada no Rio. Cristo Redentor, Morro da Urca e Forte de Copacabana também são cotados para o Réveillon, que terá show de luzes e queima de fogos reduzida. Após anunciar, no sexta-feira, uma remodelação na festa de Réveillon na cidade, conforme noticiada em primeira mão pelo Jornal O Dia, a Rio Tour já cogita o Piscinão de Ramos e o Parque Madureira como locais para receber um novo evento da Virada. Segundo as secretarias de turismo, a ideia é promover em diferentes bairros um show de luzes e uma pequena queima de fogos, mais modesta do que os tradicionais 14 minutos multicoloridos da Praia de Copacabana à meia-noite. O Cristo Redentor, o Morro da Urca e o Forte de Copacabana também são em um palco de evento com transmissão online e restrição de público. As apresentações musicais, por sua vez, devem ser realizadas apenas por transmissão na internet, o que o ajudaria, ou o que ajudaria a evitar aglomerações nessas regiões. A proposta será apresentada ainda esta semana e alinhada com o prefeito Marcelo Crivella. Depois da reunião, a Rio Tour prometeu então conversar novamente com hotéis, bairros e restaurantes da cidade para ouvir as demandas destes setores. No sábado, a ABI criticou a decisão da prefeitura, que definiu como unilateral. Ainda de acordo com a secretaria, o projeto dependerá de investimento privado, pois a prefeitura do Rio está sem recurso para investir no Réveillon. Será uma virada enxuta, muito mais barata, definiu a Rio Tour. Em setembro, um novo modelo deve ser aberto para patrocínio. Hotéis de Copacabana já estudam queima de fogos particular. Preocupados com a redução do tempo da queima de fogos em Copacabana e possível cancelamento da atração, alguns hotéis na Avenida Atlântica avaliam promover um show particular de fogos para hóspedes e convidados. No Rio Otton, serão feitas três festas em diferentes andais, tudo adaptado ao novo normal. Se de fato a prefeitura cancelar os fogos ou fizer algo pequeno, vamos promover uma queima de fogos de 12 minutos no 32º andar do hotel a nossos convidados. Contou Marcelo Moraes, gerente de marketing e eventos do hotel. Em 15 dias, os ingressos devem começar a ser vendidos. Ator português é morto a tios e família diz que motivação foi racista. Homem branco de 80 anos é suspeito por causa de um desentendimento com a vítima. Bruno Candé Marques, ator de novelas em Portugal, foi morto após ser atingido por tios na tarde do último sábado, dia 25, em Moscavide, em Louis, nos arredores de Lisboa. A família aponta que o suspeito, um homem branco de 80 anos, com quem um ator teve um desentendimento três dias antes do crime, teria motivação racista para o crime. Bruno foi barba a método de assassinado, alvejado a queima-roupa com quatro tios na rua principal de Moscavide. O assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insumos racistas. Face a esta circunstância, fica evidente o caráter premeditável e racista deste crime de hondo, afirma o comunicado enviado à imprensa portuguesa. Algumas testemunhas que estavam no local informaram que o homem teria dito várias frases racistas, entre elas e depois, vai para a senzala, antes de matar o ator. De acordo com o jornal de notícias, o idoso abordou o artista que estava sentado em um banco com sua cachorra. O homem então derrubou o Bruno no chão e efetuou os disparos, sendo três no braço e um no peito. O ator não existiu a ser imenso e morreu no local. Logo após o crime, o idoso tentou fugir, mas foi impedido por populares, que o rendeu até a chegada da polícia. O homicídio está sendo investigado e o idoso segue detido. Bruno deixou três filhos, uma menina de três anos e dois meninos de sete e seis anos. Familiais afirmaram que Bruno era uma pessoa extremamente afável, insociável. O tio preferido dos sobrinhos e um pai brincalhão, dedicado e ligado à sua família, à sua mãe. Fieis são infectados pelo novo coronavírus em culto. O pastor diz que faria tudo de novo. Ele informou que o uso das máscaras não era obrigatório. Após a celebração de um culto na igreja batista missionária Warren Creek, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, mais de 40 fiéis são infectados pelo novo coronavírus. Segundo Wall, o pastor Darryl Ross, diz que quase toda a igreja que é pequena foi contaminada. Apesar disso, ele considera que a celebração foi boa e que faria tudo de novo. Ross também contraiu a doença e informou que o uso de máscaras, uma das recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, não era obrigatório. Segundo ele, houve distanciamento social, mas pessoas da mesma família poderiam ficar perto umas das outras. Nós conhecemos as possibilidades, mas, meu Deus, cara, por três dias tivemos um dos avivamentos dos velhos tempos. Foi inacreditável. E todo mundo que você perguntar, se você... E todo mundo... Eita! E todo mundo que você perguntar, se você conversar com os membros da nossa igreja agora, eles dirão que faremos isso de novo. Foi tão bom, declarou o pastor. Ele suspeita que um fiel assintomático, mas que possuiu colegas de trabalho com a doença, possa ter infectado os outros frequentadores da igreja. De acordo com o pastor, apenas dois dos casos apresentam um quadro mais grave de saúde. Ross contou que os cultos de avivamento foram realizados na última quarta-feira de 22. No dia seguinte, ele descobriu que um dos fiéis havia testado positivo. Então, encerramos o avivamento. Agora, tem um membros da igreja doentes em todos os lugares, comentou. Clara Castanho fala sobre a sede nas redes sociais. A atriz também comentou sobre papéis marcantes no cinema e teatro. Nas telas há mais de 10 anos, Clara Castanho falou um pouco em entrevista ao Iggy sobre a pressão que sofre trabalhando com televisão, teatro e cinema. Além de assédio na internet. Eu acredito que como as pessoas te conheceram na televisão, elas vão sempre querer te ver na televisão. Eu sou muito grata de não ter parado em nenhum momento na minha profissão. Eu tenho papéis muito marcantes todos os anos, tanto na TV, cinema ou teatro. Mas como eu comecei na televisão, as pessoas querem me ver lá. E eu entendo essa ansiedade, porque ela também é a minha. Contou a repórter Gabriela Pito. Além disso, a atriz falou sobre o assédio que sofreu devido à exposição que encarou desde os 9 meses de idade, quando já trabalhava com propaganda. Aconteceu, claro que aconteceu, porque as pessoas perdem até um pouco da noção, mas eu tive a sorte de ter os meus pais por trás e conseguiam filtrar tudo isso que acontecia. Então o que chegava e se chegava até mim eram coisas muito bobas que eu conseguia deixar passar que não me afetavam diretamente, disse. Globo corta atores do elenco da novela Amor de Mãe em retomada. A emissora diminuiu a quantidade de pessoas envolvidas e o tempo restante para a novela. Somente em 2021 será possível ver os desfechos das histórias de Lourdes, Vitória e Thelma em Amor de Mãe, mas a novela de Manuela Dias não voltará da maneira como era antes. Segundo o colunista Fefito, do UOL, a Globo decidiu impor algumas mudanças e parte do elenco será cortada no retorno da trama. De acordo com o jornalista, a emissora diminuiu a quantidade de pessoas envolvidas e o tempo restante para a novela. Manuela Dias tem apenas mais 23 capítulos para encerrar a trama e a orientação passada é que haja desfechos nos núcleos principais apenas. Por isso, alguns atores ficaram de foda retomada de Amor de Mãe. Alejandro Clavô, que vivia o Chantageista Tales, é um dos rostos que o público não verá mais nas telinhas. O núcleo infantil também será impactado. A Globo pediu para restringir o máximo possível as cenas com crianças. Esta decisão é para evitar que elas se exponham ao coronavírus e também porque os artistas infantis precisam estar no estúdio acompanhados de um responsável e geralmente contam com alguém da equipe para bater em um texto, o que já há mais pessoas envolvidas. Atores e atrizes que não são do Rio de Janeiro também não precisarão ir aos estúdios Globo. Eles iam participar da história por meio de chamadas em vídeo. Para as gravações que começam no dia 10 de agosto, o elenco deverá ir trabalhar já com os figurinos e maquiagem e levar comida de casa. Exclusivo Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, quer a prisão dela se for preciso, diz ex-empresária de Pepe e Neném. A Angélica Capeletti trabalhou durante 3 anos com a dupla e cobra os de ex por não ter recebido. Ex-empresária e assessora da dupla Pepe e Neném, Angélica Capeletti, vai entrar com pedido de busca e apreensão de um automóvel Golf, modelo 2007, que foi penhorada pela justiça como parte do pagamento da dívida das cantoras com ela. A Angélica subiu na última sexta-feira de 24 e o carro foi vendido. Como se vende um bem bloqueado judicialmente? Onde está o documento de compra e venda? Quem é esse comprador? Eu quero o que é meu, de direito, e eu ganhei esse automóvel na justiça. Durante 3 anos, Angélica Capeletti, que trabalhou com Pepe e Neném, sob um contrato de todos os trabalhos conseguidos por ela para a dupla, a empresária ganhou 20% dos cachês. Em 2014, logo após a eliminação de a Fazenda 7, as cantoras sumiram. Esperei alguns meses um contato e nada. Entrei na justiça e estou há 5 anos e meio, lutando para receber uma indenização da multa de rescisão do contrato não paga. Pedi R$ 74 mil lá atrás, com o processo de número 1003015-32.2015.8.26.0196. E hoje, com juros e correção manuetária, chegaria aos R$ 100 mil. Bloqueei tudo o que foi possível durante este tempo e consegui, além do carro, R$ 12 mil que ainda não me foram liberados porque elas entram. Um recurso alecão que este dinheiro é de subsistência delas. Revela a empresária que passa por certas dificuldades financeiras. Quem trabalha com entretenimento sabe como estão as coisas. Eu não tenho auxílio emergencial. Não tenho trabalho. Estou vivendo do pouco que ainda me resta. Dei entrar na justiça pedindo um carro para poder conseguir me manter e fui surpreendida. Cansei de esperar e agora vou até o fim. Não vou mais ponderar que a prisão delas for preciso. As pessoas têm de saber que não podem deixar de honrar seus compromissos. Contratos existem para serem cumpridos. Desabafo Angélica. DJ Barbara Labris revela que tem crise de pânico desde os 15 anos. Em publicação feita nesta segunda-feira, seguidores aconselharão a musa a se afastar nas redes sociais. A DJ Barbara Labris abriu o coração nesta segunda-feira em sua conta no Twitter. De acordo com a publicação, ela que tem 25 anos diz sofrer de crise de pânico desde os 15. Só quem já teve ou tem sabe do que eu estou falando. Dizia um trecho do texto. A DJ ficou conhecida após participação do programa central da Copa da TV Globo em 2018. Ainda segundo Barbara, as crises pioraram depois que ela ficou famosa. As pessoas não têm noção do quanto elas podem machucar e às vezes até acabar com a vida do outro. Finalizou. Em um momento da postagem, ela disse que chegou a ficar tão mal que a mãe, ao ver a situação, chegou a desmaiar e teve que ser levada ao hospital. Nos comentários, seguidores aconselharam a musa a se afastar um pouco das redes sociais. Às vezes precisamos nos modificar por fora para ter transformações internas, disse uma fã da DJ. A internet é insuportável, disse outra. Incêndio atinge cobertura na Barra da Tijuca. Bombeiros foram acionados para combater o fogo em apartamento no condomínio Península. Um incêndio atingiu uma cobertura na noite desta segunda-feira no condomínio Península na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde mora o prefeito Marcelo Crivella. De acordo com o corpo de bombeiros, não houve vítimas e o fogo já foi controlado. Ainda segundo a corporação, as equipes foram acionadas às 6h22 da tarde para combater o fogo no apartamento. Às 7h22 da noite, o incêndio foi controlado. Marina Rui Barbosa virou empresária e cria marca de moda. A atriz garante que não vai deixar de atuar. Preciso dar espaço a outras mulheres que habitam dentro de mim. Marina Rui Barbosa virou empresária. No último domingo de Avencês, ela e a sócia Vanessa Ribeiro lançaram sua gripe Jinger no Rio, uma marca de moda voltada para a sustentabilidade. Ou Jinger, ou Ginger, né? Como que? A atriz contou que a ideia de criar uma gripe era um sonho antigo. Sempre fui apaixonada por moda. Então, criar uma marca própria era um caminho que parecia muito natural. Foi uma forma de deixar florar um outro lado meu. Uma nova faceta. Explica Marina que não vai deixar de atuar. Eu amo incondicionalmente ser atriz e já estou cheia de saudades de atuar. E isso não vai mudar. Mas, paralelamente, preciso dar espaço a outras mulheres que habitam dentro de mim. Sou apaixonada por moda. Sempre fui. Acredito que, através da moda, a gente se expressa e é capaz de processos únicos. Além de ser uma das áreas que mais gera emprego no mundo. Admito que já tem sua coleção de estreia chamada Prefácio e todo o lucro será revertido para a ONG de Ano Falcões. Morre Olivia de Aviland. Estrela de O Vento levou aos 104 anos. A atriz morreu de causas naturais em sua casa em Paris. Uma das estrelas de O Vento levou Olivia de Aviland, considerada a última atriz sobrevivente da idade de hoje de Hollywood. Morreu no domingo aos 104 anos, informou o Hollywood Reporter. De acordo com a publicação que cita seu agente, a atriz morreu de causas naturais em sua casa em Paris, onde vivia há mais de 60 anos. A carreira de Aviland inclui dois Oscars. Uma vitória sobre o sistema de estúdios de Hollywood e uma longa disputa com a irmã Joan Fontaine ou Joan Fontaine em uma história digna de um roteiro cinematográfico. A atriz chamou atenção pela primeira vez ao contracionar com Aeroflam em uma série de filmes a partir da década de 1930 e causou uma impressão do orador com uma recatada a Bela do Sul Melani ou Melani na verdade em E o Vento levou em 1939 Mais tarde em sua carreira a atriz teria de lutar para conseguir papéis mais desafiadores uma batalha que acabou no tribunal mas a levou ao Oscar o Só Resta Malária em 1946 e a Redeira três anos mais tarde em 1949 A vilã uma americana naturalizada que nasceu de pais ingleses no Japão vivia em Paris desde 1953 ela fez poucas aparições públicas depois de se aposentar mas retornou a Hollywood em 2003 para participar da cerimônia do 75º Oscar A família de A vilã se mudou para a Califórnia quando ela e sua irmã Joan eram crianças A atriz começou a carreira no cinema depois que o diretor Max Reinhardt a viu em uma produção californiana de Sonho de uma Noite de Verão e a escalou em sua versão cinematográfica de 1935 da peça A Warner Brothers ficou impressionada ou a Warner Brothers ficou impressionada e como era costume na época assinou um contrato de sete anos com a adolescente A Warner a emprestou para fazer e o evento levou em 1939 e a personalidade gentil mas voluntariosa da atriz ajudou a fazer do papel de Melanie uma das partes mais intrigantes do filme o papel lhe rendeu a primeira de suas 5 indicações ao Oscar eu me senti muito atraída por Melanie de ser a vilã mais tarde ela era uma personalidade complexa em comparação com as heroínas que eu interpretava muitas vezes Batalhas de estúdio o prestígio da indicação ao Oscar e a popularidade de Juventus levou não deram a Olivia de Aviland os tipos de papéis que ela queria ela costumava recusar as peças que a Warner Brothers oferecia o que resultou em várias suspensões pelo estúdio em 1943 a atriz declarou que seu contrato de 7 anos com a Warner havia esperado mas o estúdio disse que ainda lhes devia os 6 meses que passou em suspensão Olivia de Aviland venceu no tribunal enfraquecendo o domínio dos grandes estúdios sobre os atores limitando os contratos dos atores a 7 anos independentemente do tempo de suspensão mas desafiar um estúdio poderoso foi uma jogada arriscada na carreira e ela não fez filmes por 3 anos a vilã fez um retorno triunfante a tela em 1946 com o papel vencedor de um Oscar de mãe solteira em só resta uma lagra 3 anos depois seu retrato de uma solteirona trouxe outro crime da academia por a herdeira muito bem muito bem lembrando que este é o seu jornal André Mourinho um jornal cheio de notícias até o fim uma coluna de Fábio Oliveira Fábio Júnior visita o filho Zion o cantor esteve na casa de Mário Alexandre após as reclamações da ex pelo jeito as lamentações de Mário Alexandre publicadas pela coluna de Fábio Oliveira surtiram efeito Fábio Júnior esteve na casa da ex no sábado passado visitando o filho Zion Mário reclamou nas redes da ausência do cantor quanto às responsabilidades com o menino a assessoria de imprensa do cantor entrou em contato com a coluna e nega a informação Fábio não está não está vendo nenhum dos filhos a não ser o Fiuk que mora com ele Fábio está evitando por conta da pandemia ele é do grupo de risco e esteve internado em março não pode correr risco namorado namorado posta vídeos de Sasha usando o maior fio dental e depois apaga filha de Xuxa namora o cantor gospel João Figueiredo chará do do saudoso presidente da república né o cantor gospel João Figueiredo de 20 anos postou no Instagram um vídeo em que sua namorada Sasha filha da Xuxa né de 21 anos aparece usando o maior fio dental no vídeo Sasha estava jogando vôlei com o atleta profissional Vitória Mendonça de Souza Rodrigues no mês passado o João completou 20 anos e ganhou uma declaração apaixonada de Sasha a risada mais gostosa o sorriso de uma criança e dono de um coração tão lindo tão puro não sei se você faz ideia da luz que você carrega o quão especial e raro você é sou grata por ter você na minha vida como meu melhor amigo conselheiro e meu amor te amo obrigado por ser feliz aniversário escreveu a filha de Xuxa para o namorado a primeira notícia a ser de mentida é Mouros está envolvido até o pescoço em falcatrua de vendas de inquérito da Polícia Federal denuncia Bolsonaro Bolsonaro denunciou que o ex-ministro da Justiça Sérgio Mouros está envolvido até o pescoço em falcatrua e que ele vendeu o inquérito da Polícia Federal para o Dória se vocês soubesse a quantidade de fake news e circulam por aí ficariam enojados se você sacou porque começamos o texto assim já deve saber que vamos tratar de mais uma denúncia bombástica de venda de algo em uma grande trama no caso de hoje não só o texto é mais do mesmo como a pauta também de acordo com o texto que circula online descobrimos que o ex-ministro Sérgio Mouros está envolvido até o pescoço em falcatrua o motivo seria uma denúncia de que ele teria vendido o processo da Polícia Federal para o governador João Dario Júnior vamos conferir a mensagem que circula online Mouros envolveu até o pescoço em falcatrua talvez isto explique a razão de Bolsonaro ter declarado a seguinte frase se as pessoas soubessem o que aconteceu no Ministério da Justiça ficaram enojadas muitos brasileiros ficaram chocados e tristes pela saída de muro do Ministério não deveriam o que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros mais especificamente o Wall Street Journal of America e o Gazeta de Los Portes e deve sair na mídia em breve assim que as provas foram encolhidas e confirmarem os fatos fato comprovado o muro vendeu os inquéritos da Polícia Federal para o Dória Bolsonaro sob disso a uma hora da tarde do dia 23 de abril de antes da demissão ao desligamento de muro em uma reunião envolvendo o seu senhor chefe da BIN Ramagem o seu filho Carlos Bolsonaro o senhor Hélio supervisou a secretaria da Casa Civil e o senhor Ronald Rovald representante da CIA no Brasil a princípio muito contrariado Bolsonaro se recusou a trocar o diretor da Polícia Federal Maleixo a aceitação veio através da informação de que Moro estava recebendo o pagamento total dos prêmios 70 mil dólares para cada inquérito vendido mais um bônus de 400 mil dólares para todos os seus assessores integrantes da comissão no total de 23 milhões de dólares por meio das empresas de João Dói e João Moedo mesmo assim o diretor da BIN descobriu o esquema por meio de um delator que é assessor de Moro e não concordou com a prática o que o obrigou a pedir a exoneração do cargo dizendo que não estava junto com Moro em primeira notícia divulgada a uma e meia da tarde no centro de imprensa assim combinou-se que Moro pedia demissão antes que Bolsonaro o exonerasse para que a culpa ficasse com Bolsonaro e Moro pudesse ter a vantagem de dizer que não havia feito nada de errado Dr. Wagner Meyer denuncia que Moro fugiu do governo porque foi descoberto que ele cometeu crime de alta traição há bem descobriu que o ex-diretor da Polícia Federal Valeixo comparsa de Moro na ocultação dos patrões do Adélio e seus advogados há muito estava escondendo os nomes assim como crimes políticos administrativos de Witzel e passando informações sigilosas nas investigações para Dória desde março que PR Bolsonaro foi alertado que presidente Bolsonaro foi alertado mas aguardou que Moro lhe informasse sobretudo como Moro fugia de reuniões e se omitia e o presidente também soube que Moro estava participando com a FHC que é a Fernanda Henrique Cardoso Maia que é o Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados Davi Alcolumbre presidente do Senado e Dias Toffoli do plano para Dias Toffoli se eu não me engano é um dos ministros do STF para derrubá-lo presidente Bolsonaro concorreu pessoalmente o Moro para a reunião da presença dos investigadores da BIM colocou o assunto na mesa e informou que seu protegido delegado Maurício Valeixo era o principal informante da esquerda Moro empalideceu e com a traição descobertas e sem outro jeito resolveu nas costas do presidente Bolsonaro fazer a coletiva de traição declarada nota que está confirmado oficialmente que o ex-diretor da Polícia Federal delegado Maurício Valeixo protegido de Moro e exonerado pelo presidente Bolsonaro é o delegado que foi infiltrado para finalizar o inquérito sobre Adélio Bispo com ordens para esconder os nomes dos mandantes e pagadores dos milionários advogados e impedir a perícia dos celulares dos advogados e de Adélio dizer que Adélio agiu sozinho Henrique Timas que tinha problemas mentais o medo de Moro que delegado Alexandre Ramagem assumiu a diretoria da Polícia Federal é porque foi ele quem descobriu o crime de alta traição cometido pelo ex-ministro Moro antigo aliado dos comunistas brasileiros e cujo pai o comunista Dalton Moro é fundador do PSDB e antigo compasso de Fernando Henrique Cardoso pai da esquerda brasileira copiei agora vamos falar a verdade será que Bolsonaro denunciou que Moro está envolvido até o pescoço em falcatrua de venda de inquérito da Polícia Federal a mensagem se espalhou com muita força na internet deixou muita gente alerta só tem um detalhe a denúncia não é não só é falsa como também um texto muito parecido já foi desmentido recentemente no boas.org como a explicação de outrora vale para hoje vamos relembrar o que foi escrito quando nos deparamos com a mensagem já sabíamos do que se tratava a mensagem é na realidade uma nova versão de um meme clássico em termos de fake news o da denúncia da grande tramória inicialmente este textão que fala em escândalo que todo mundo suspeitava reunião secreta venda por valor virtuoso e aquele pedido de compartilhamento circulou ligado a eventos esportivos os casos mais famosos são os da final da copa de 98 que deu origem ao fake aquela derrota do brasil para a frança por 3 a 0 e dos 7 a 1 em 2014 aquela derrota do brasil para a alemanha no mineirão temos até um vídeo sobre isso e o vídeo está na denúncia do sérgio moro na matéria do boas.org após as eleições de 2014 a balela assim como muita coisa no brasil saiu do âmbito esportivo e chegou até o âmbito político na época a denúncia também com a mesma estrutura de texto falava que o PT havia comprado as eleições em todos os casos muito é dito mas nada é provado e assim como nos outros casos a história de hoje não tem nenhum vínculo com a realidade tanto que ao buscar detalhes sobre o assunto só achamos o mesmo texto e está circulando na internet não tem um dado em fonte confiável que aponte para a tal drama da venda de inquérito a coisa não para por aí além da denúncia bombástica e falsa da venda do inquérito o texto de hoje é temperado duas outras fake news desmentidas no boas.org uma delas é relativa ao trecho que fala que a Abin descobriu falcatruz de Valeixo e que o pai Sérgio Moro foi um dos fundadores do PSDB resumindo o texto que circula online e fala de denúncia bombástica de Bolsonaro contra Moro é falso ele é uma nova versão de um velho texto falso que circula na internet e ganhou como bônus dois outros boatos desmentidos no site boas.org esse negócio estava me matando muito bem vamos continuar com com o jornal André Mourinho próxima notícia a ser desmentida no boas no 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 usando hoje o conteúdo do boas.org padre marcelo roci apoia Bolsonaro e grava áudio contra comunistas durante missa padre marcelo roci diz que brasil pode virar nova venezuela e o único candidato capaz de impedir a jair bolsonaro isso foi em 2018 essa notícia de 2018 tá gente afastado algum tempo da mídia por conta de problemas de saúde padre marcelo roci viu seu nome ganhar visibilidade nas últimas horas isto porque de acordo com o áudio que está circulando nas redes sociais ele ter pedido para que os fiéis cristãos votassem no candidato jair bolsonaro do PSL do PSL do PSL quer dizer na época do PSL hoje ele está sem partido no áudio ele diz que o Brasil vive um momento preocupante com uma profunda crise moral ele ainda afirma que não consegue entender como líderes evangélicos apoiam marxismo e socialismo uma vez que seria descendente de russos e poloneiros e saberia do que o comunismo é capaz ainda segundo ele o comunismo eliminou todas as regiões nos lugares onde foi implantado o padre ainda teria dito que o Brasil está se tornando uma nova Venezuela e o único candidato capaz de impedir este processo é Jair Bolsonaro confia mensagens que acompanham o texto e e vamos reproduzir o áudio alerta áudio gigantesco são várias versões são nove versões então vamos nessa primeira versão meus irmãos escutem o áudio abaixo do padre Marcelo Rossi seja você católico evangélico cristão ou outra qualquer religião ainda há tempo não vamos colocar o Brasil um caos segunda versão antes de decidir o seu voto ouça o que diz o padre Marcelo Rossi terceira versão peço a todos que estão preocupados com o futuro do Brasil que escute a fala abaixo do padre Marcelo Rossi quatro padre Marcelo Rossi fazendo propaganda explicitíssima de Bolsonaro quinta versão padre Marcelo Rossi arrasou nessa mensagem vale a pena conferir sexto surpreendente padre Marcelo Rossi prega o público católico vota em Bolsonaro são 17 minutos essa é a posição de um dos grandes líderes da igreja católica sete escutem o padre Marcelo Rossi depois tiram suas conclusões sobre o atual momento político do nosso Brasil oito bom dia amigos esse áudio do padre Marcelo será um divisor de águas para a campanha do Bolsonaro por favor repassem muito nove escutem o áudio do padre Marcelo Rossi até o final é estarrecedor e compartilhem urgente dez igreja declara abertamente apoio Bolsonaro porta voz padre Marcelo Rossi vale a pena escutar em culto igreja denuncia os planos comunistas só que eu não vou colocar o áudio tá gente não vou colocar o áudio do padre Marcelo né no boaz.org vai que tem algum conteúdo de autoral eu não sei né agora vamos falar a sério será que o padre Marcelo Rossi apoia Bolsonaro e grava áudio contra comunistas o áudio realizou e está causando muito burburinho entre os cristãos nas redes sociais mas será mesmo que a figura caís mágica do padre Marcelo Rossi teria dito tudo isso e declarado apoio a Jair Bolsonaro a resposta é não se você quiser mais detalhes então continua lendo vamos lá a mensagem por si só já apresenta diversas características de boatos online é vaga não diz quando e onde e muito menos em quais circunstâncias o padre teria dito isso alarmista possui erros portugueses como também de formação tratando o padre Marcelo Rossi como porta-voz da igreja vai vendo não cita fontes confiáveis e tem pedido de compartilhamento isso já seria um bom motivo para todo mundo ficar desconfiado da veracidade do áudio entretanto fomos ainda mais a fundo ao buscar mais informações sobre a declaração polêmica nada encontramos e ao contrário do que dizem as publicações o áudio não pertence ao padre Marcelo Rossi o próprio padre fez questão de desmitir a informação e se disse muito preocupado com o alcance que a história teve ele ainda fez um apelo para que as pessoas o ajudem a encontrar o responsável pelo áudio minha irmãzinha me ligou e me mostrou um áudio que está viralizando no whatsapp que eu nem tenho whatsapp com a minha voz falando sobre política falando absurdos eu acabei de escutar aqui agora e por isso que estou ligando para vocês e dizendo com muito carinho me ajude além de ser uma notícia mentirosa eu jamais me meto em política vocês me conhecem além do que não é minha voz infelizmente foi viralizado não perdão perdão continua com a voz infelizmente foi viralizado você que tem whatsapp me ajude o padre Marcelo não se mete eu meus amados não me meto em política minha função é orar pelo brasil eu peço um favor descobre para mim quem é essa pessoa se você descobrir quem é o que eu vou fazer eu vou orar por ela não pode fazer o que ela fez retrasse porque está errado isso por fim não conseguimos descobrir o autor do áudio é possível que nem encontremos vale ressaltar que existem outras versões da história que estão sendo atribuídas a outros religiosos entretanto não conseguimos confirmar se o áudio é deles ou não em resum a história que diz que o padre Marcelo Rossi apoia Bolsonaro e critica o comunismo é falsa apesar da voz parecida apesar da voz parecida a pessoa que está falando não é o padre ele mesmo fez questão de desmitir toda a história e declara se tratar de uma fake news ou seja não compartilhe e mais notícias vem por aí mais no sentido de outras notícias vem por aí mais uma notícia a ser desmentida Felipe Neto e falei que nem Mussum Felipe Neto Cac... Caciz ai 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 Felipe Neto disse criança é que nem doce eu como escondido em post no twitter em publicação no twitter no youtube no youtube Felipe Neto declarou a seguinte frase criança é que nem doce eu como escondido nos últimos tempos o nome do youtuber Felipe Neto tem estado com certa frequência nas pautas de fake news desde que ele levantou a voz contra o governo Jair Bolsonaro os empatizantes do presidente tem compartilhado acusações contra ele uma delas que tenta achá-lo como pedófilo e se faz baseando em falas fora de contexto ou totalmente falsas hoje vamos falar de mais uma dessas supostas falas de acordo com mensagens que circulam online Felipe Neto teria declarado a seguinte frase em publicação no twitter no dia 31 de maio de 2020 criança é que nem doce eu como escondido a suposta publicação gerou alguns comentários contra o youtuber como e tem gente que tem vendedores vagabundo safado e canalha vamos conferir alguns outros comentários são três versões a primeira desculpa a primeira esse lixo fará debate online com Luiz Barroso do SPF temos que limpar essa instituição imediatamente ou transformar e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim a mulher a mulher entra no confessionário de uma igreja em Hollywood padre quer me confessar pois não minha filha quais são seus pecados fui infiel meu marido padre sou maquiadora de artistas e há duas semanas dormi com Leonardo DiCaprio na semana passada dormi com Brad Pitt e esta semana dormi com Richard Gere lamento filha mas não posso dar-lhe a absorvição porque a misericórdia do senhor não é infinita sim filha a misericórdia de Deus é infinita mas ele jamais vai acreditar que você esteja arrependida e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia pela audiência o jornal André Mourinho edição de terça-feira 28 de julho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quarta-feira 29 de julho de 2020 se Deus quiser e os anjos do senhor permitirem tchau pessoal a gente se vetou aqui melhor dia da vida de vocês abençoadas abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui tchau 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 Obrigado.